A Escola Superior Agrária de Viseu foi fundamental para seguir a minha paixão, a apicultura. O uso da tecnologia permite-nos aprofundar o conhecimento na área das ciências forestais. Cada cidadão é por si só um agente de proteção civil. Torna-te um técnico de proteção civil especializado. A Engenharia Alimentar é o curso onde a tradição se encontra com a inovação. A Escola Superior Agrária de Viseu é um marco fundamental na região e no país, na formação de alunos, na investigação e na estação rural que faz à sociedade. O que eu gosto mais neste curso é a parte de prática de estarmos sempre em contato com os nossos animais. Na Escola Superior Agrária de Viseu queremos fazer parte do teu futuro. Vem ter connosco, temos muito orgulho em contribuir para a tua formação e juntos contribuímos para um cada vez melhor mundo dos nossos amigos. O que nós pretendemos é que os nossos alunos possam, de facto, ser uma mais-valia para as empresas onde nos localizamos, mas também para o ambiente em termos globais do nosso país. A Associação de Estudantes da Escola Superior Agrária de Viseu é um motor fundamental de inclusão e integração dos nossos alunos ao longo da sua vida académica e mesmo depois dela. O vinho que eu tenho no copo foi elaborado na Escola Superior Agrária de Viseu. Os alunos de viticultura e enologia apanharam as uvas, utilizaram uma tecnologia experimental para obter este néctar que tem no copo. O que eu tenho no copo foi elaborado na escola? O que eu tenho no copo foi elaborado na Escola Superior Agrária de Viseu? O que eu tenho no copo foi elaborado na Escola Superior Agrária de Viseu? Legenda Adriana Zanotto